Música Muito bem, aqui no palco das festas de agosto de 2012, você acompanha agora um pouco mais do show da banda Classic Machine. Veja como foi a apresentação da banda que tocou nesta terça-feira dia 7 de agosto. O oferecimento SR Madeiras, conosco também São Roque Supermercados, lugar de cliente feliz. E Posto Alaska, Auto Posto Alaska, 29 anos de bons serviços. Vamos lá! Música 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 Música